Família, comecei mais um vídeo aqui Free Fire pra você, deixa o likezão, se inscreva no canal que é importante, ativa o sininho pra ver nenhum vídeo no canal Chama aqui seu amigo pra ser inscrito e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o evento da Páscoa que vai ter no Free Fire aqui a partir do dia 29 Então vai ser um evento muito top galera Vai ter como recolher skin permanente de graça a partir do dia 29 A partir das 4 horas da manhã né, do jeito que tá escrito aqui Então dia 29, todo mundo que for logar dia 29 vai conseguir pegar alguma dessas skins aqui Aí fica da sua preferência, da sua escolha, qual skin que você vai querer Espera aí um pouquinho enxapado que nós vai daqui a pouco Aí vai ter um stick de diamante que é uma coisa muito boa né Então a primeira parte aqui vai ser muito legal galera, é tudo gratuito tá Então bora aqui, isso aqui já faz parte desse evento Deixa eu mostrar pra vocês esse evento de login A partir do dia 29, tudo dia 29 aqui tá gente Então dia 29 é a opção de login Vocês vão recolher isso tudo aqui ó Em 7 dias Vai ter isso aqui gratuito que é um lote né Muito top mesmo, adorei Um coelhinho ali no meio Muito legal, adorei Aqui vai ter o paraquedas do coelhinho Nossa muito insano, muito personalizado, adorei Muito legalzinho mesmo Vai ter ticket Vai ter esse negocinho aqui De trocar no evento de troca Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco E tem esse aqui, é cartão personalizado de nível Que você pode tá usando pra algum personagem seu Deixa eu ver aqui Vai ter esse banner aqui, muito top E o ticket Vai ter 5 tickets E vai ter isso aqui, avatar né Adorei, vai ter essa prancha Muito insana, muito louca mesmo Deixa eu ver aqui se vai ter mais alguma coisa Não vai ter não Então o evento de login tá muito top gente Vai ser tudo de graça E isso daqui ó, vai ser no total de 20 Então vamos ir aqui no Nesse evento aqui ó O desafio é completar as seguintes batalhas galera Vocês vão a partir do solo Do modo salto explosivo Então deixa eu ver aqui se esse Salto explosivo Se ele vai tá ativo aqui Ou se ele já tá ativo né Bom gente, ele não tá ativo aqui Ele não tá ativo aqui Mas bem provável que ele vai chegar No dia 29 Aqui no Free Fire Então você vai ter que completar Um salto explosivo Nessa segunda aqui Você vai ter que completar Três saltos explosivos Nessa terceira aqui Jogue dez partidas em qualquer modo Qualquer modo tá gente Pode ser contra squad Pode ser modo clássico Pode ser CS Pode ser ranqueado Tanto faz E esse aqui Se eu não me engano Esse aqui Acho que é qualquer modo também Pra você abater Dez inimigos Então esse aqui também É qualquer modo Certeza tá Qualquer coisa Se tiver errado Deixa nesse comentário Vamos aqui pra última opção A última opção É essa loja aqui ó Que vai ser muito pesado Vai ser muito pesado mesmo E bem provável Que vai faltar ovos Ovos dourado Então eu não sei Se esses ovos aqui Vai conseguir pegar Nas batalhas Tipo você encontra Assim no chão Assim Que nem dos últimos eventos Eu não sei Se vai ter como Pegar esse aqui No chão Nas batalhas Mas acho que bem provável Que vai ser sim Deixa nesse comentário Se for Então esse aqui Já é confirmado Esse aqui Ovos dourado É mais ou menos Porque vai faltar Porque no total Vai ser de 20 Ovos dourado Que vai dar de graça Na opção de login Tem como pegar Essa skin De carro E tem como pegar Esse Esse coelho aqui Que é um capacete Pensando mesmo Aí tem como pegar Essas outras coisas Aqui gratuito Com esse ovo verde Aqui Tem como até Tentar só Ate em skin De arma Mas é bem difícil É bem difícil Tem umas roupas Aqui De ovo Tem umas roupas Legalzinhas Tem umas roupas Legalzinhas Aí tem esse daqui Que é muito Insano também Tiquiti Pra quem quiser Então os limites Galera Os limites Vai ser 10 limites Pra vocês Pegarem ticket Pegando 10 tickets Você não consegue Pegar mais Tá gente Aqui vai ser um Roupa muito top Adorei Skin Tem como pegar Gratuito Não sei se tem como pegar Esse aqui Gratuito Tá gente Mas é skin Aqui de carro Tem como pegar Gratuito Esse aqui Tem como pegar Gratuito Porque esses ovos Dourados aqui Você vai conseguir Tudo no login Essas duas últimas Opções aqui Que vai dar um total De 20 ovos Dourados Então Deixa eu mostrar Pra vocês O limite Esses quatro Primeiro aqui Vai ter limite De 1 Tá gente Limite de 1 Tiquiti Diamante 10 1 Esse daqui Vai ser 1 também Deixa eu ver Aqui Tudo 1 Essas roupas Aqui Tudo 1 Tudo limite Tudo limite De 1 Esses banner Aqui E avatar Tudo 1 E agora As skins de arma Tudo 10 O limite Tá gente Tudo 10 O limite E a partir Das skins Da arma Pra baixo Tudo 10 De limite Então Quando você Pegar 10 Não vai ter como Você pegar Mais coisas Tá Então Deixa eu ver Aqui Esse evento Aqui Tá muito Top Adorei Então Esse aqui Foi a venda Páscoa Que vai ter No Free Fire A partir do dia 29 Tá gente Fique ligado Aí E qualquer Novidade Eu vou trazer Pra vocês Aqui no canal E tá tendo Um evento Aqui Muito apelativo Galera Que eu vou Tentar a sorte Gravando Deixa eu ver Se eu consigo Achar o evento Aqui Deixa eu dar Uma olhadinha Aqui Deixa eu conferir O evento É muito Top Galera E eu Tô pensando Em gastar Antes Aí nesse evento Então deixa eu ver Aqui se eu consigo Achar Esse evento Se não me engano Acho que é esse Daqui Bom gente Deu uma relogada Aqui Então é esse Evento Aqui Galera Que começou Dia 26 Eu tô pensando Em gastar Em girar 10 vezes Gastando 179 Diamantes Quem sabe Eu gasto 999 Diamantes Aí Vai compensar Demais Ou quem sabe Eu ganho Essa parede Angelical E muito Top Quem sabe Então deixa Esse comentário Se compensa Gastar Galera Se não Compensa E se você Gastou Qual foi a Sorte sua Aqui nesse Evento Então deixa Esse comentário Compartilha Com o geral O canal Chama aqui Seu amigo Para ser inscrito E vou Encerrar o vídeo Por aqui Então Valeu E fui 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 Vamos lá.